No vídeo de hoje eu quero te contar mais detalhes de como que o Inter ainda não renovou o contrato de dois jogadores que vem sendo muito importante. E até um terceiro nome que vem entrando algumas vezes e vem se tornando a parte de agora uma peça fundamental. Eu quero te falar sobre Gabriel, Igor Gomes e Gabriel Mercado. Os três jogadores que tem contrato até o final do ano com o Inter já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Além disso também eu quero te trazer mais informações sobre Bruno Mendes. Depois daquela informação trazida pela imprensa paulista, onde o Internacional teria feito uma proposta de pré-contrato para o zagueiro uruguaio. No vídeo de hoje eu quero te trazer a resposta do empresário do zagueiro uruguaio e o possível destino dele ao final dessa temporada. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Bom dia Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero te trazer aqui com mais informações aqui sobre o Intra. Mas antes já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Inter. Eu quero começar realmente aqui falando com vocês. Nesta quinta-feira o Internacional que treina pela manhã no setembro parque gigante vai ser uma das únicas atividades que realmente o técnico Eduardo Cudê vai ter os atletas à disposição. A maioria dos jogadores ainda vão ficar fazendo trabalho regenerativo no dia de hoje. Os que atuaram por muitos minutos contra a equipe do Bolívar e até por isso a tendência é de uma equipe mista para a reserva contra o Flamengo. Como é que vai funcionar essa escalação? O Inter tem alguns desfocos já ao natural para esse jogo, como o goleiro Sérgio Rocher e o Carlos de Pena. Ambos esses dois jogadores estão suspensos e não podem atuar contra o Flamengo. Com isso a tendência de escalação, sendo bem sincera para vocês, é que o Kehler seja o goleiro próprio, é o segundo goleiro do Inter. Aí na lateral direita o Bustos deve ser preservado porque atuou durante muitos minutos contra o Bolívar. Então a tendência é para algum malo. Aí pode ser que apareça nessa dupla de zaga o Nico Hernandes ao lado de o Viteu ou o Igor Gomes. E na lateral esquerda, na vaga do René, que atuou durante muitos minutos, jogou 45 minutos contra o Fortaleza e jogou mais 90 contra o Bolívar. Então a tendência na lateral esquerda possa ser até mesmo um Tauan Lara. Ou até mesmo outro tipo de escalação que envolveria três zagueiros e seria uma escalação tanto quanto parecida da que enfrentou o Bolívar e seria uma escalação realmente para sair com o empate do Maracanã porque por si só já vai ser um jogo difícil. Um jogo onde o Inter vai ter reservas, uma equipe mista, o Flamengo que se preparou durante sete dias, não teve nenhum jogo durante essa semana, 60 mil torcedores do Maracanã precisam vencer no Campeonato Brasileiro porque é o último campeonato que sobrou realmente para o Flamengo, além da Copa do Brasil no qual eles estão na final. Então nesse momento fica uma situação muito complicada para o Inter conseguir, por exemplo, sair com uma vitória. Seria algo muito improvável ver o Inter vencendo nesse fim de semana. E com isso, alguns jogadores devem sim ser titulares. O Maurício, por exemplo, não jogou na altitude, pode jogar contra o Flamengo. O próprio Bruno Henrique, o próprio Pedro Henrique, esses jogadores vão ganhar minutagem. Luiz Adriano também, o Gabriel. Esses atletas vão ser titulares contra, por exemplo, o Flamengo. Mas vale ressaltar também que os jogadores que atuaram durante muitos minutos, como Johnny Arangues, Alan Patrick, Enervalência, esses jogadores vão ser poupados porque o Inter tem o foco, que é o jogo da próxima terça-feira contra o Bolívar. O jogo que pode nos colocar numa semifinal de Libertadores, algo que não acontecia, por exemplo, desde 2015, tá bom? Mas o que eu quero trazer aqui de informação agora nova para vocês, eu quero te falar aqui sobre três jogadores do Internacional, dois deles que são peças importantes, lideranças dentro do vestiário do Inter, que tem contratos terminando no fim da temporada e ainda não foram renovados. E eu quero te falar sobre a situação do Gabriel Mercado, do Gabriel e do Igor Gomes. Esses três jogadores ainda não tiveram seus futuros definidos no Inter, tá? O Gabriel, ele começou a iniciar uma tratativa de renovação de contrato com o Internacional, mas essa tratativa ainda não está oficializada, tá? Ele tem esse interesse de permanecer no Inter, o Inter tem o interesse de ficar com o Gabriel, estavam aguardando realmente de voltar da lesão para saber como é que ia ser a situação do jogador e a tendência é que esse jogador permanece no Internacional e assine um novo contrato com o Inter, válido por mais dois anos. O mesmo acontece com o Igor Gomes, né? O Igor Gomes que é um jogador muito novo, né? Tem apenas 21, 22 anos de idade, vai fazer 22 anos e é um atleta que tem esse potencial de revenda. Então, como é um jogador que o Inter trouxe de graça do Barcelona, né? E teve um contrato de duas temporadas, a ideia realmente é renovar com esse jogador por mais dois anos ou três temporadas, esse também deve permanecer. Mas a grande dúvida fica no caso do Gabriel Mercado. Por quê? O Gabriel Mercado, ele ganha hoje um salário no Internacional de cerca de 500 mil mensais. É um salário meio alto, é um salário de meio milhão por mês. Dito tudo isso que eu falei, a direção ainda está avaliando para ver se vale a pena renovar com o mercado por mais um ano, porque o mercado na próxima temporada vai fazer 36 anos. E isso tem que ser levado em consideração. A idade e o fato do mercado nessa temporada ter feito bons jogos, principalmente contra a River e agora contra a Bolívia, contra jogos onde são jogos grandes, mas também teve alguns jogos que ele foi abaixo da média. Então, a tendência é que a avaliação da renovação de contrato do mercado seja prevista apenas no fim da temporada. E aí o Inter opte ou não pela renovação do jogador. Até porque tem eleição nesse meio tempo e não dá para ele ficar renovando com vários jogadores. Daqui a pouco a próxima direção, o próximo treinador, não sabe se vai ficar com ele ou não. Pode não querer o mercado. Então, essa é uma situação que vai ser avaliada mais para frente. Mas no caso do Gabriel e do Igor Gomes, como são duas unanimidades, o Igor Gomes que é um jogador para compor elenco, é um jogador novo, tem todo esse argumento para poder renovar. O Gabriel que é liderança do vestiário do Inter também não teria por que não renovar com esses dois jogadores. O Gabriel também não tem uma idade tão avançada ainda. Além disso, também quero te trazer mais uma informação, aumentando e trazendo mais alguns detalhes sobre o negócio do Bruno Mendes, onde a informação trazida pelo All Sport era que Inter Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio teriam feito uma proposta de pré-contrato para o jogador, além do próprio Corinthians, que quer renovar com o jogador e também fez uma proposta. Eu conversei com o empresário de jogador, que é o Rodrigo Lopes. Para quem não sabe, no mês de maio, começo de junho, o Inter se juntou com o empresário do Bruno Mendes para tratar sobre uma possibilidade de volta desse jogador. O Inter naquele momento gostaria de contar com um zagueiro, tanto que o Inter no final da janela de transferências tentou um Gustavo Henrique, que acabou não vindo, tentou ali alguns nomes que acabaram não vindo no fim da janela de transferência, o Inter fez o possível e o impossível. Tanto que depois agora chegou o próprio Gumalo. Mas agora o Inter também já está começando a pensar na próxima temporada e nas famosas oportunidades de mercado. E o Bruno Mendes seria um jogador novo, de 23 anos, identificado com o Inter, jogador de seleção uruguaia, que poderia vir de graça apenas pelos salários, e luvas, por óbvio, e podendo assinar um contrato de 3, 4 anos com o Inter. Então, por si só, já é um negócio que vale a pena. É uma unanimidade. Se tu falar, não vale a pena trazer o Bruno Mendes, está errado, porque o Bruno Mendes é um jogador de seleção uruguaia, novo e que pode vir de graça. Só por isso já vale o investimento, porque depois tu consegue vender esse jogador e aí tu já consegue retomar esse investimento que foi previsto para trazer esse atleta. Mas hoje é uma negociação muito embrionária. Tanto que eu perguntei para o próprio empresário do Bruno Mendes, ele me disse que até o momento o Inter não fez uma proposta de maneira oficial. Ele não quis confirmar. Existe sim o interesse, mas o Bruno Mendes já falou que o Bruno Mendes só vai decidir o futuro dele no fim do ano. Então, ele só vai responder essas propostas que ele já tem. Essa proposta de pré-contrato do Inter, ela já é velha. Ela só está na mesa do Bruno Mendes ainda. Por quê? Porque ele só vai responder os clubes no final do ano, tá bom? E aí que eu quero te... Para tu realmente entender essa questão do Bruno Mendes, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi! Tchau, 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 tchau.